Amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal do youtube paulomaciel. Vamos a reflexão sobre o domingo do advento. Primeiro domingo do advento dia 2 de dezembro de 2018 Vigiar é aguardar Jesus por meio da oração e da missão. A reflexão está no impresso o dia do Senhor Os profetas como porta-vozes de Deus, de Natan a Jeremias anunciam que o povo está sob a promessa de Deus e que Deus cumprirá Deus a cumprirá A casa de Davi não será destruída Farei nascer de Davi um rebento justo que exercerá justiça e equidade na terra Seria o lugar de vida de onde brotaria um personagem libertador O tempo de espera que às vezes se apresenta para nós como tempo longo não é tempo vazio, inútil é tempo para progredir no amor para consolidar o coração para deixar-se envolver pela santidade de Deus No texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses que hoje é proclamada O apóstolo dá um notável protagonismo a Jesus nosso Senhor Ele desapareceu de nossa vista depois de sua morte Mas sua ausência é também vinda Jesus vem misteriosamente a nós Age em cada um de nós Faz-nos progredir no amor Consolida nossos corações Envolve-nos na santidade de Deus A espera de Jesus É um tempo para a ação Para a criatividade Para o progresso Quando isso suceder Erguei a cabeça Hoje O Evangelho nos fala de agradabilíssimas surpresas que para nós virão quanto menos esperarmos Chegará de improviso O dia Como um laço Sobre todos Para nós Esse dia é uma boa notícia Porque É o dia de nossa libertação Quem traz consigo a libertação É Jesus O filho do homem Sabemos que Jesus A morte de cruz Que viveu entre nós Durante um breve espaço de tempo Não foi Bem acolhido Ao contrário Condenaram-no A morte de cruz Não obstante Ele Ressuscitado Vem Sua chegada Estremece o universo E eis Que até as coisas De nossa terra De nosso Cosmo Apreciam Apreciam quem é Aquele que vem Jesus inteiro Todo ele É salvação Força E vida Não vem para condenar E sim Para levar a sua obra A plenitude Agora Vivemos No culto De nossas consciências E de nossa fé O mistério Que um dia Se desvelará Por isso Jesus nos anima A permanecer vigilantes E exprimir essa vigilância Em nossa atitude contínua De oração 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 A contemplar Tudo o que acontece Sob a chave De sua vinda E a ter razões Para viver E sonhar Em nossas comunidades Estamos sendo Como os profetas Porta-vozes De Deus No anúncio Da esperança De um mundo melhor Na espera Do Senhor Que vem É a pergunta Que se faz Né Estamos sendo Como profetas Esperando A volta De Jesus Sempre Anunciando Shalom A paz De Cristo Jesus Para todos Para você Que acessa O blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio E o canal No Youtube Paulo Roberto Maciel Co- Solite Douglas Do